Olá, salve, salve! Quinta-feira é o Estação Cultura e está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o ator e bailarino Edson Garcia, que faz curta temporada com o espetáculo BVB, Zona de Conforto. Também temos a participação semanal da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura. E ainda temos a música de hoje com Guinga e Dudu Sperbi. Bom, começamos falando sobre cinema com a dica de filme da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura, 107.7. Jaque, tudo bem? E qual é o filme de hoje, Jaque? Tudo bom, Domício? É La Cama, é um filme argentino da diretora, ela está estreando inclusive na direção, ela era uma atriz bem conhecida da Argentina, fez cinema, fez bastante teatro também, a Mônica Lairana. E ela está estreando com esse filme, esse longa-metragem chamado La Cama, que aliás tem uma dramaturgia muito, muito marcada pelo aspecto teatral, né? É a história de um casal, um casal já de mais idade que está se separando e que estão desmanchando a casa, né? A separação se dá praticamente concomitante com o desmanche do lar dos dois. É um filme que tem pouquíssimos diálogos, a gente pouco ouve a voz deles, eles discutem algumas coisas, né? Mas o básico mesmo fica por diálogo dos corpos e dos olhares e dos gestos. E esse, claro, óbvio que esse desmanche da casa traz à tona todas as memórias do casal, né? Tem ali fotografias na parede, bibelôs pequenos, álbuns de fotografia, tudo que traz à memória do que eles viveram em o que parece ser longos anos de uma relação, né? A gente nunca sabe o porquê eles estão se separando, isso não é dito no filme e também me parece bastante desnecessário dizer. E o que me parece mais importante no filme é o fato de mostrar esses dois corpos já envelhecidos, com pouca roupa e em várias cenas de nus e também muito sexo entre os dois, né? O filme, aliás, começa com uma cena de sexo que acaba frustrada, mas que é vista, assim, com um olhar bem voyerista da câmera. Aliás, a câmera da Mônica Lairana, a gente precisa dizer, ela tem esse aspecto, né? De parecer que está sempre como se intrometendo na intimidade do casal, né? Ela faz sempre planos, um único plano e sempre observando o casal, como que observando o casal. Mas é especialmente importante isso, essa coragem que ela teve de mostrar esses corpos nus, quando a gente sabe que o cinema mundial prefere sempre mostrar, é quase um tabu tratar do sexo da terceira idade, e prefere sempre mostrar aqueles corpos belos, uma estética linda, assim, não. Toda a fotografia do filme é bastante esmaecida, a gente viu ali, tem um toque meio sépia, assim, no filme. E, ao mesmo tempo, essa história desse casal cheia de melancolia, mas, ao mesmo tempo, com muita recordação, né? Recordação dos tempos que se foram. Então, esse filme, a minha dica de hoje é La Cama. É um filme argentino que já está em cartaz em Porto Alegre. Bom, no final de semana tem mais cinema na 107.7 FM Cultura, com um na trilha na tela, né, Jacque? Isso mesmo. A gente vai tratar do filme Mormaço, que eu falei aqui semana passada, da Marina Meliandi, e que tem música de um compositor paulistano chamado Edson Seco. Então, a gente vai rodar a trilha sonora inteira do Mormaço. Filme que ainda está em cartaz, né? Ainda está em cartaz, um filme muito legal de se ver, aliás, porque é um gênero terror brasileiro, mas o terror que trata da realidade, na verdade, do país. Então, FM Cultura 107.7, no sábado, a partir das 18 horas, com um na trilha na tela. Tem mais de Aquele Enixar lá na produção e tem mais de Aquele Enixar lá na semana que vem, trazendo mais um filme, mais uma dica comentando aqui. no Estação Cultura conosco, certo, Jacque? Certo, obrigada. O cantor Dudu Sperb recebe o compositor e violonista Ginga amanhã, no Estúdio Clio, para lançar o CD que realizaram juntos. Navegante tem 14 músicas do Mestre Carioca. Depois do intervalo, eu converso com eles, que mostram agora para nós um pouco desse trabalho, que ainda está com financiamento coletivo aberto até amanhã. Então, sobre tudo isso, a gente fala depois, que agora a gente ouve música. Por favor, Ginga e Dudu Sperb. Ginga e Dudu Sperb. Dê-la que não se flagele, hoje quis já viver, nem quer, matando a mansa pele. E dela murcha o som de paz que lhe há, isso é finito, romance. Vague, se tudo é já perdido, sem que um dou novele, vague, revida, abusa a dor, capaz que a dor debele. E vague, se lance no que finge ver. Vague, madame, sem se deter. E vá por revanche, errando e manche tudo em torno a si. O que já dela vi, que hoje vejo lhe cessar. Vá, bela e difame, corpo e nome que já reparti. Mas cessa, alonga, marcha e vê que geme um verso em mim. Que geme, por quase ver-se toda, se se aflige, teme. Dorme, sonha que voa lá do sono, um voo enorme. E me acorda e nos torna por silencio e no ar. Quer ver-se o corpo que morre e voa. L'enjeu d'antar, se perçoit-il que non se flachelle. O jeu que já vive, non, quer m'attendamment s'appelle. E de l'amor, chanson, des pas, ce qu'il y a. E c'est fini, tout romance. Vague, si tout déjà perdu, sans corromp d'envêle. Vague, rêve d'abus, adore, capace, cator des pelles. Vague, silencio, louco, finge, cheveu. Vague, madame, sensé, d'été. E va pour évengir un dimanche tout entournancé. Oh, qui j'adhère la vie, qui, oh, je veux, joli, c'est ça. Fable, diffume, corps bénome que j'ai reparti. Mais c'est sa longue marche vue qui j'aime. Dorme, verse, amie que j'aime. Pourquoi se verse tout d'assises afflige, je t'aime. Dorme, son yac, vous, voilà, nous sonons vos énormes. Accordez-nous, torpeau, silencieux, innoir. Guerre vers son corps, repos, qu'il m'au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada D'été Radio-Canada E fiquei nove dias hospitalizado entre vida e morte e, nossa, minhas fobias vieram para fora. Meus pânicos, meus medos, e eu me enclausurei. Eu tinha um relacionamento na época e, a partir desses meus medos, esse meu relacionamento sumiu. E me disse, BVB, que eu revelo na peça o que significa. Só na peça. E aí eu pensei, poxa vida, o que eu faço? Eu fiquei meio desasado, acostumado a fazer muitas coisas, né? Eu disse, não, eu não fui acostumado a fazer isso. Eu preciso sair, sair dessa gaiola, dessa prisão, desse medo, né? E eu comecei a contar a história para mim, no primeiro instante. E aí surgiu a oportunidade de eu elaborar isso melhor. E eu digo assim, que eu não sou o dramaturgo nem o ator, eu sou o construtor e o atuador dessa história. E a partir do momento que eu comecei a revelar e descobrir determinadas coisas, porque a agressão foi, de fato, foi quem engatilhou isso. Mas o que me fez ver foram os vários problemas, dramas, traumas que a gente vai trazer numa vida toda e tu vai deixando debaixo do travesseiro. E um dia, depois de uma situação assim, tu vem tudo para fora. Vem aquela impossibilidade, o que eu não tinha resolvido até agora, tu resolveu tentar, muitos resolvementos, resolver, resolveu fazer isso tudo, resolver de uma vez só, levando a escrita, levando a representação dessa tua vida. Então, no palco, tu tem a representação disso, de uma longa carreira também que tu já tem já com as artes, né? Tu acabou utilizando isso tudo como expressão e suporte para resolver essas questões, isso? Isso começou a me dar uma satisfação, porque a cada apresentação que eu fazia, eu convidava um amigo, um diretor de teatro, de dança, um bailarino, um coreógrafo. E eu comecei a me sentir bem, disse, não, eu quero voltar a fazer tudo isso de novo, eu vou colocar isso em cena. E aí, há um ano e meio, esse trabalho foi se construindo, foi enriquecendo e se tornou uma solução para mim. E o bacana, assim, de tudo, é o que eu escutei quando eu estreei, de que as pessoas ficaram entusiasmadas com isso, com a possibilidade de mexer nos seus problemas, de mexer em algumas coisas que, às vezes, a gente deixa lá guardado e se tu contar, se tu falar, tu vivenciar aquilo de uma outra forma, tu consegue te libertar, te liberar. E aí surgiu uma satisfação muito grande e eu faço com muito carinho, muito amor esse trabalho, que é forte, sim, é forte, conta a minha vida, mas que tem uma solução bem interessante no desenrolar de tudo. Bom, como é que tu está representando isso tudo no palco? Tem os monólogos, tem textos teus, tem textos de outros autores, tem músicas e coreografias, como é que funciona? Eu misturo tudo, porque eu sou assim, sou inquieto, né? Sempre dancei e as pessoas me diziam, quando eu era pequeno, assim, Edson, estou com um bailarino e um excelente ator. Eu ficava bravo quando eu escutava isso, porque eu queria ser só bailarino. E eu disse, não, peraí, salve aqui, vou mexer com isso também. E aí comecei a curtir e a gostar, porque eu acho que a representação, nós, o bailarino, o ator, o escritor, o músico, ele é um transformador, ele tem que viver aquele personagem de uma certa forma, né? Por mais que esteja dentro dele, ele tem que atuar e mostrar isso. E aí foi me fascinando, foi me dando vontade de fazer tudo isso. É claro que eu me aproprio da dança, do canto em determinados momentos, mas tudo isso para contar essa minha história. Eu converso com o meu pai, que já está no céu e que um dia me levou num barbeiro e disse assim, corta cabelo da maneira que eu quero. E eu disse, mas como assim? Mas eu não falei nada para ele. E agora eu tenho uma conversa com ele na minha peça, entre outros momentos, né? E reveladores, assim, uma questão de trabalhar, a questão discriminatória, a questão da agressão, né? Do preconceito. Isso é muito importante nesse mundo atual, né? Que a gente está aqui e eu acredito que para sermos felizes e a gente se depara com algumas pessoas impondo determinadas coisas, né? Eu digo assim que é um trabalho que fala de mim, sim. Mas pode estar falando de você, de outras pessoas. Até porque a gente tem que saber lidar com o outro, lidar com nós mesmos, lidar com o outro também. Então o importante é esse momento e essa troca, que é um momento de troca no palco também. Então o BVB, Zona de Conforto, de 17 a 19 de maio, sexta e sábado, às 20 horas. Domingo, às 6 da tarde, às 18 horas, no Teatro de Arena, na Avenida Borges de Medeiros, nos autos da Avenida Borges de Medeiros, número 835. Obrigado pela tua presença, Edson. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso e até a próxima aí. Parabéns. Bom, Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo. É bem rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais música do Ginga e do Dudu Sperb e a gente ainda conversa sobre o espetáculo que eles fazem na sexta-feira no Instituto Gliu. Clio, já voltamos. Eu sou a música da gente quando nua e crua Escorro do nariz do pobre quando ele se assua Sou Carolina na janela desejando a rua Com a solitude eu ando acompanhado Cada virtude em mim é um pecado Varejeira come lixo feito creme e chantilly E que mistério tem aí? E qual lição que eu aprendi? Sou o cachorro na viela cobiçando a lua Sou o vermelho da donzela quando ela menstrua O amassado na bachela feito com gasoa A solitude eu quis por companheira Toda mentira minha é verdadeira Trepadeira, boda, folha, feito ponto, macramê É um mistério de se ver E uma lição pra se aprender Pior que a morte é desviver Varejeira, façoeira No monturo do meu coração Sete estrelas eu quisera Sete vezes azul e sentinelas do meu violão Eu canto a lágrima e o sal que o triste chora e sua Eu sou a fome que é na santa quando ela jejua O grito doido na garganta de uma cacatua Com a solitude eu ando acompanhado Cada virtude em mim é um pecado Varejeira come lixo feito creme e chantilly E que mistério tem aí? E qual lição que eu aprendi? Sou a paixão que faz sequela quando pega em crua Eu sou o monstro da lagoa quando ele flutua Se tu disser que é a minha Eu digo que é a tua solitude Eu quis por companheira Toda mentira minha é verdadeira Trepadeira, boda, folha, feito ponto, macramê É um mistério de se ver E uma lição pra se aprender Pior que a morte é desviver Trepadeira, até cisteira Nas paredes do meu coração Sete estrelas, bem-fazejas Sete vezes irmãs sertanejas do meu violão E amanhã o Dudu Sperb e o Guinga sobem ao palco mais uma vez Pra mostrar o trabalho que desenvolveram juntos o CD Navegante que está com campanha de financiamento coletivo Pra finalização aberta até amanhã Bom, tá aqui o disco já na minha mão Vamos falar um pouco justamente sobre esse encontro Que acabou sendo, que é coroado com esse disco aqui, né, Dudu? Sejam bem-vindos à Estação Cultura, moça Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente Então, a gente tá super feliz, eu tô super contente com esse CD Pra mim é uma honra, uma alegria imensa, né, tá do lado do Guinga Que é, sem dúvida, um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos Um dos maiores compositores do mundo, enfim Uma pessoa que eu amo ele como amigo Mas admiro profundamente como artista E realmente eu tô no céu São mais que sete estrelas pra mim São mil estrelas Bom, Guinga, falar um pouco sobre essa relação aí Bom, as tuas músicas também têm majoritariamente A maioria das músicas é cantada por vozes femininas Agora Dudu Sperbi cantando É uma nova representação também dessas músicas também, né? No caso de um intérprete masculino, acho que Dudu tá abrindo o caminho Não me recordo de um intérprete masculino ter cantado minha obra Dedicado um disco somente à minha obra Já musicistas, sim Como é o caso de Marcos Tardelli, Zé Nogueira, Paulo Sérgio Santos, Gabriel Mirabás Mas cantor E esse foi um dos motivos, né? Bom, em primeiro lugar, a admiração que eu tenho pelo Dudu Um grande cantor Um amigo já há uns 20 anos, que a gente se conhece E responsável, entre outras coisas E entre outras pessoas Pela minha primeira vinda aqui à cidade Eu não conhecia Porto Alegre há 20 anos atrás Nós desenvolvemos uma relação de amizade ao longo desse tempo E de admiração Dudu é um grande cantor E querer cantar minha obra num disco, dedicar um disco à minha obra Eu acho que eu teria que estar presente E estou presente como violonista do Dudu nesse disco E como compositor da obra Bom, e a troca tem funcionado muito bem Como é que tem funcionado essa troca aí? Agora vou ter que falar na frente do Dudu agora Agora, Dudu, fica contigo Vou te cobrar isso com juros e correção monetária Não, o Guinga é super generoso, né? Não posso falar nada assim Porque uma coisa é amizade A gente é realmente amigos há muito tempo Se curte, se gosta Mas na hora de fazer música é outra coisa, né? E ele é um super profissional Então eu fico realmente muito contente por isso também Por ele ter aberto, né? A possibilidade de eu fazer a música dele Junto com ele, né? Com esse violão maravilhoso Eu venho mostrando agora pra ele Uma reportagem que saiu no Estadão Elegendo cinco violonistas Mas que revolucionaram o violão da história do Brasil E ele é o quinto nome, né? Começa lá no João Pernambuco E vem vindo, né? Assim, numa escala de épocas, não é? E aí, o último nome Não que seja o último, mas assim, né? Dos cinco, né? Listados Desse violão agora, contemporâneo É o Guinga, né? E a gente já sabe disso Então pra mim, realmente O que que eu vou fazer? Eu quando tava no estúdio gravando Eu contava pra ele Eu ouvia aquele violão Eu me dava vontade de chorar Eu nem acreditava que eu tava cantando com aquilo É um presente divino Bom, e sem contar que também As músicas que estão aqui Nas composições, além do Guinga Tem parcerias com outros grandes músicos também Do cenário nacional e internacional, né? Dos músicos brasileiros Exatamente Tem dois dos parceiros mais frequentes E mais importantes do Guinga, né? Que é o Paulo César Pinheiro E o Aldir Blanc Mas tem também Tiago Amude Que é um rapaz talentosíssimo Um grande músico E também é cantor E também é compositor Tem feito letras pras canções do Guinga Chico Buarque, né? Parceria maravilhosa Você, você Tem Ana Paz Que é uma compositora carioca Que divide uma canção com o Guinga Junto com letra de Simone Guimarães Que, aliás, é uma canção É a canção inédita do CD E uma canção belíssima Acho que tu tinhas uma parceria Com duas outras compositoras Acho que é a primeira vez também É a primeira vez Isso, primeira vez Tu quer falar um pouquinho sobre isso? É um fato novo na minha vida Até hoje eu só tinha feito música Com dois parceiros Com Paulinho Pinheiro E com Maurício Tapajós Nós temos uma composição juntas Chamada Resta sobre o Bar E pela segunda vez na vida Aconteceu de uma parceria Entre três pessoas Tipo Samba Enredo Com muitas mãos Tem ainda Luiz Felipe Gama O Silêncio de Ara E Zé Miguel Wisnik Você já tem duas canções juntos Canção Necessária E essa que a gente gravou Ilusão Real Que a gente gravou no CD Então são parceiros maravilhosos Falamos aí do repertório todinho do disco Disco que ainda pode ser adquirido Até pela plataforma de financiamento Exatamente, o cartaz está funcionando até amanhã Amanhã até a meia-noite Vocês ainda tem tempo para nos ajudar aí Tem várias recompensas E algumas delas Preveem o CD Também ingresso para o show de amanhã Também tem no cartaz Tem serigrafias Tem outros discos mais antigos meus Tem até show Quem quiser um show privado em casa Tem uma possibilidade de cota lá Que você pode ter como recompensa Um show na sua casa Bom, e a campanha está lá Para que o disco, a gente está vendo ele aqui Em mãos A gente tem aqui para o lançamento também Tem alguns exemplares Mas a finalização dele já foi captado Ele já foi Já está tudo gravadinho Precisa realmente transformar ele Nisso aqui que a gente tem em mãos, né? Na verdade ele já está Ele vai ser lançado amanhã O disco físico já está aqui Com o encarte, com tudo, né? O que precisa agora é pagar as dívidas Porque eu agora estou assim Assoberbado de coisas para acertar Mas assim O primordial está feito aí, né? Mas eu tenho que acertar estúdio Enfim, né? Outras coisas que ficaram pendentes E vale a gente ressaltar Que apesar dele ter uma distribuição Da Atratore Mas é um disco independente Todo feito com recursos próprios Completamente De quem está batalhando realmente Para botar a música popular Por isso que é importante O apoio das pessoas E está sendo super legal Porque várias pessoas já apoiaram Eu acho que o povo está entendendo E a gente está num momento Muito complicado, muito difícil realmente, né? Sobretudo de captação E as pessoas têm curtido Eu acho Isso é uma coisa Está sendo bacana Esse lado, assim Participar junto com o artista, né? Fazer, né? Meio que fazer o trabalho junto, né? Ajudar a colocar o tijolinho Fazer parte dessa história Então Para quem ainda pode E quer participar Contribuir www.catarse.me Barra Navegante Que é o nome do disco Até amanhã E também E o show É uma maneira também De colaborar com os músicos E fazer com que a coisa O cenário todo Continue existindo Dudu Sperb Recebendo o Guinga Guinga e Dudu Sperb Amanhã Lançamento do TV Navegante A partir das 21 horas Estúdio Clio Alina José Do patrocínio 698 Queria agradecer a presença de vocês dois Certo? Desejar vocês um bom show Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pela presença E aproveitar A presença de vocês dois aqui Para encerrar com mais música O Estação Cultura de hoje Lembrando que a gente volta amanhã Ao vivo A partir das 2 horas da tarde E hoje Ainda tem a nossa reprise Às 9h30 da noite Agora um pouquinho mais Da música de Guinga E Dudu Sperb Por favor, com vocês Ah, por que chora sexo tanto assim? Conta pra mim Conta pra mim Conta pra mim O que te faz sofrer Sou teu amigo Fiz por merecer Sempre junto a ti Sou o coração que faz você viver Ah, por que chora sexo tanto assim? Não há motivo pra se arrepender Confia em mim Confia em mim Que em minha vida A alegria A alegria Horas tristes e vazias Passo com você A emoção que cedou Solando um choro ou um blues Me faz lembrar De outras noites Muito azuis Ouvindo um sax Murmurar Num baile ao luar Frases pra sofisticada Lady Existe um sax Em mim Sonhando baixinho assim E é tão bonito Uma lágrima cantar Um saxofone Num baile Faz respirar Sempre que o amor Provoca em mim Falta dia